A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Todas as suas patas estão viradas para o outro E ele não consegue se aproximar Ele golpeia com suas garras de 10 centímetros E acaba arrancando o sangue Mas estão ficando cansados Com os ossos pesados e massa muscular tensa São feitos para pequenos ataques de agressão O tigre mais velho está sangrando e parece cansado O outro pensa que conseguiu Mas seu oponente ainda está em pé O tigre da cidade ainda consegue lutar muitas vezes O que falta em ânimo para o mais velho Ele compensa com experiência e combates E ainda está em casa O somo muda a situação da luta Ele parte para cima da jugular de seu oponente Seus caninos de quase 8 centímetros São os maiores dentre os felinos Espaços entre os caninos e posteriores Permitem que os tigres consigam mais profundidade na mordida As terminações nervosas nos dentes são tão sensíveis Que ele sente qual o lugar exato para morder e atingir a medula Com pressão de mais de 450 quilos na mordida Diferente de um vacilar humano Os tigres suas movem para cima e para baixo E não para os lados Então, mesmo com uma presa se debatendo A mordida não é afrouxada É o fim do jogo Sua traqueia está esmagada Ele não consegue respirar E vai morrer lentamente Sufocado O mais velho mantém seu território E sua perda de fêmeas Sua falta de experiência O mês pagaram 3 no final